O presidente Jair Bolsonaro assina nesta sexta-feira medida provisória que cria o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. O Serviço Civil Voluntário autoriza prefeituras a oferecer oportunidade profissional e participação em cursos de qualificação a jovens entre 18 e 29 anos e a trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado de trabalho há mais de dois anos. O objetivo é aumentar a empregabilidade e transferir renda por meio da Bolsa Qualificação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.